Olá! Trouxe aqui para vocês a nossa máscara KN95. KN95 é a mesma coisa de uma máscara N95, é a mesma coisa de uma máscara FFP2. Essas nomenclaturas, elas variam de regiões a regiões ao longo do mundo. O importante, elas possuem 95% de filtração do ar inspirado e expirado. O expirado, eu estou dizendo que ele tem porque essa máscara não tem válvula. A máscara que tem válvula, ela não filtra o ar expirado. Então, tem que se tomar muito cuidado no local onde você vai utilizar essa máscara. Se você vai fazer uma pintura, vai mexer com pó, alguma coisa, está se protegendo apenas dessas partículas, você pode fazer uso de uma máscara com válvula, porque na hora da sua expiração, o teu ar está limpo, está descontaminado e ele vai ser exalado normalmente no ar ambiente. Agora, se é para proteção de coronavírus ou microbiológico, a máscara com válvula, ela pode exalar a tua respiração contaminada e o ambiente vai se contaminar com as partículas desses vírus que podem ficar de suspensão. Bom, essa máscara, ela possui o clipe nasal, é em formato de concha, tamanho único, a embalagem vem com cinco unidades, ela tem cinco camadas de filtração, toda soldada de forma bilateral. Então, a solda dela, ela acompanha tanto o lado de fora quanto o lado de dentro, né? E ela também pode ser utilizada por mais de um dia. O fabricante diz, olha, você pode utilizar por até cinco dias ou até ela se sujar. Então, só você vai ter que tomar cuidado que, estando num local contaminado, você não pode pegar lá na mão, guardar no bolso, alguma coisa assim. Tem que tomar os cuidados para poder fazer a guarda e a utilização correta dessa máscara. Para a gente perceber a filtração dela, nós vamos observar o seguinte, olha, colocando, fazendo uso do clipe nasal, apoio ela aqui na orelha, fixo o clipe nasal e vocês podem observar a movimentação dessa máscara quando eu inspiro e quando eu expiro. Então, nós podemos ter certeza que esse ar está sendo filtrado quando passa pelo tecido filtrante dessa máscara, tá? Todo esse acompanhamento aqui é feito para vedar essa situação. Você tem certeza que o ar expirado e o ar inspirado está sendo filtrado pela máscara KN95 ou KN95, vai ter que, ou ainda, o PFF2.